Quem esticou o pescoço da girafa? Quem esticou o pescoço da girafa? Quem pendurou a tromba dela é forte? Pousa pintada, quem foi que te pintou? Quem foi que fez o papagaio tão falante? Quem esticou o pescoço da girafa? Quem pendurou a tromba do elefante? Pousa pintada, quem foi que te pintou? Quem foi que fez o papagaio tão falante? Quem foi que me arrastou? Aquela entrada bonita de se ver Cada bichinho errando com seu bar Eu sei que tudo fez meu Deus com seu poder Eu sei que tudo fez meu Deus com seu poder O macaquinho entrou de braço pra macaca E a leioa piscou para o leão O seu galo também deu sua cantada De dois em dois entraram na embarcação O macaquinho entrou de braço pra macaca E a leioa piscou para o leão O seu galo também deu sua cantada De dois em dois entraram na embarcação De dois em dois entraram na embarcação E a leioa piscou para o leão Como é gozada a perna fina da cegonha Como é comprida a língua do campo do ar Foi o sucesso a caminhão da bicharada Só não gostaram do perfume do meu bar E lá na arca que foi totalizou Aquela entrada bonita de se ver Cada bichinho errando com seu bar Eu sei que tudo fez meu Deus com seu poder Eu sei que tudo fez meu Deus com seu poder Vamos cantar de novo, lindinhos? Feliz, assim comigo! Quem esticou o pescoço da girafa? Quem perdurou a tumba de elefante? Nossa pintada, quem foi que se pintou? Quem foi que fez o papagaio tão falante? O macaco, meu Deus de braço com a macaca E a leão, que esforçou o leão O seu galo também deu sua cantada De dois em dois entraram na embarcação Como é gozada pela vida da setorca Como é cumprida a língua do tamanho do ar Foi o sucesso a reunião da bicharada Foi o almoxado que é tudo e vou jogar